Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Cara, eu chamei o Israel desde a primeira vez, cara. Falei, Israel, vem cá, gente. Falei, cara, é que eu não moro no Brasil, né, Bruno? Falei, é verdade. Esqueci. Ô, Israel, você vai estar de férias aqui, cara? A gente vai gravar de novo? Vai estar de gravação? Cara, eu não tô. Na outra, Israel, tem previsão de vir, mano? Não é assim mesmo? Tem previsão de estar no Brasil? Não. Aí, como não deu certo... Aí, a hora que eu falei, ah, o dia que ele voltava pro Brasil, minha esposa... Não, aí, como não deu certo, a gente... Como não deu certo, semana passada a gente comprou as aéreas dele. Ele que... Acho que ele voltou pro Brasil. E você voltou pro Brasil, né, cara? Voltamos, graças a Deus. Tava nos planos já, isso acabou sendo um tempo mais longo do que a gente pensou, mas... Já era o plano. Já era o plano. Nós não sabemos que dia que sai esse podcast, mas do dia que nós estamos gravando, fazem duas semanas que você voltou. Fazem duas semanas que eu voltei, é. E agora a gente vai passar em uns aninhos. Ainda não sabemos quanto tempo, exatamente, mas o plano vai ficar aí por um tempo. Mas já tem um plano, posso o plano? Tem um... É, sempre tem um plano, né? O lance é, às vezes, você tem um plano e Deus te mostra outro plano, né? Então, tipo assim, a gente faz os planos daquele jeito, né? Tá nas mãos de Deus. Então, por exemplo, eu tinha o plano de ficar um ano na cidade, que eu gastei quatro. Mas Deus foi falando. E o importante é você ser sensível a essa voz que sussurra, esse é o caminho, né? Então, assim, a gente vai com sensibilidade. Muitas vezes a gente quer que Deus simplesmente mostre. Não, é aqui, assim, né? A gente quer que Deus vá na frente. Que é muito mais fácil, né, gente? Mas o que o profeta profetizou é que essa é a voz que sussurra de trás, né? Esse é o caminho. Então, por isso que a gente precisa dessa coragem. Mas a gente vai planejando, mas vai sensível ao Espírito Santo. Então, a gente imagina hoje, tipo, uns quatro ninhos aqui no Brasil. E pensamos em voltar para os Estados Unidos, porque a gente lidou com uma realidade muito punk lá, assim, espiritual. E com o nosso coração. Então, a gente está nesse tempo aprendendo aqui. A gente veio para aprender, se preparar para voltar, né? Ser reenviado. E tem muita gente que pensa, tem um preconceito sobre ser um missionário na América é fácil. Como que foi a experiência lá? Não, é muito diferente, cara. Realmente, assim, você tem, obviamente, no quesito estilo de vida... A ideia, na verdade, era só estudar e voltar. Chegou lá, vocês entenderam outra coisa. Deus começou a levar a gente a servir uma igreja, né? A gente foi vendo algumas realidades, alguns problemas, e aí... Igreja brasileira na América. Não, igreja americana. Americana mesmo. Então, assim, o tempo é passar um tempo aqui, mas eu estou aberto, cara. Se Deus quiser que a gente passe os próximos 10, 12, 20, a gente quer estar no centro da vontade dele. Não tem lugar como esse, né? Qual foi a dificuldade específica, talvez, da região, da cidade, com relação ao evangelho, à igreja? Com relação ao evangelho, a gente morou na fivela do cinturão bíblico. Então, você tem uma faixa nos Estados Unidos, onde teve moveres no passado... Não, é não. Eu vi a tua orelha, eu erguei, teu fone está por baixo. Não, é, explica para a gente o que é o cinturão bíblico. O cinturão bíblico é essa faixa no mapa dos Estados Unidos, onde você teve, cara, um avivamento muito forte, moveres muito fortes nesses estados. Então, eles tinham uma igreja muito estabelecida, ao ponto de que influenciou muito a cultura. Só que, nesses lugares, a maioria dos cristãos que você conhece é muito parecida com a maioria dos católicos brasileiros que você conhece. Não praticantes. Não praticantes. Então, para você ter noção, isso na igreja que a gente serviu. A gente lidou com um adolescente, 14 anos, 16 anos, que ia a vida inteira para a igreja e achava que reencarnação era uma ideia bíblica. É sério? Então, esse é o tipo de... Entendeu? Então, você está tentando converter um cara que acha que ele é crente. Macabeu. Abacuque, para eles, era um pokémon. Exatamente. Vai, Abacuque. Então... Vai, Abacuque. O desafio era muito esse, cara. E aí, com o americano, você lida muito com essa cultura cristã, que é o seguinte, o cara é americano, muitas vezes ele é republicano, daí ele é cristão. E aí, o cara já está andando numa parada que é completamente diferente do rolê de Jesus. Entendeu? Então, é... Cara...